Negócio Grande Rio, hein? Ih, mané, cadê o Zeca? Pô, papai, tô procurando o Zeca, cadê o cara, mané? Irmão, não sou o Zeca da mão, cara! Ah, Zeca, cadê o Zeca? Filma no Partido Alto Que beleza, que beleza! Filma no Partido Alto Que beleza, Grande Rio! Filma no Partido Alto Filma, papai, ninguém sabe onde tá o Zeca, né? Filma no Partido Alto Vou sair pra procurar também Já se é, cadê você, menino? Fala do seu destino Onde é que você tá? Fui namorada do Santo Forte, baixei pela sua namorca Procurando te encontrar Pedir licença ao pai, ô, o, o, o Beijei a imagem no medalhão O pitaraiá, laraiá, que eu chum Peguei carona no louco, ação Malandro, malandro Tomei sem mais não cair O homem da palha me segurou Naquele terreiro de Acari Eu batei cabeça pro ver Eu sou! Saí perto do Amarinho Pelas bandas de Lajá Ao chegar em Delta X Parei só pra vaziar Me lembrei da Jovenina Dei um traço na piqueira Aguadinha vasilina Aguadinha vasilina me deu um chá de cadeira Saí perto do Amarinho Pelas bandas de Lajá Ao chegar em Delta X Parei só pra vaziar Me lembrei da Jovenina Dei um traço na piqueira Aguadinha vasilina me deu um chá de cadeira Dou um, dou um Botei pôr em Guaraná Dou um, dou um Capacota ajudar Tupi pra pelo ar Vou seguindo o seu caminho Passei na feira pra nega votar Vem, vem, vem Pra não sopar, desmanchei o meu pate Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mas não encontrei com você Cadê você? Cadê você? Nas alcanças de Xerém Vixe, cara, velha, guarda Salve, salve, eu vou fornei Nossa ronda está formando Pra te encontrar no refrão Caxias, firma, na flora, vamos Dono da lua, ei Dono da lua Ilumina o temer Parte dele vai vencer Vixe, vem, 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 vem Capacita, se diz mais você Grande Guinho Grande Guinho te ama demais Dono da lua, ei Dono da lua Ilumina o temer Parte dele vai vencer Vai subir Vai se lembrar Capacita, se diz mais você Caracita, se diz mais você Caracita, se diz mais você Grande Guinho te ama demais Ô, Jesse Jesse, cadê você, menino? Me fala do seu destino Onde é que você está? Que beleza Fui na morada do soma forte Baixinha pela soma forte Procurando te encontrar Meu presidente de honra De licença ao pai Lobo Jair Soares Vejei a imagem no vedalhão Meu Deus Soares Por virar que a raia Eu choro E ali o de Oliveira Peguei carona no lotação Malandro Porque é Tem que ser Caracita, se diz mais você Soares O povo Não se diz mais você Mas o homem está No soma fuerte Caracita, se diz mais você Pega Pega Pera Alô, major! Alô, major! Alô, mafã! Retira a mão, riqueira! A vozinha, vasilina, me deu um chá de cadeira Dou um, dou um, botei bolo e guaraná Dou um, dou um, na patota ajudar Coragem! Fui pra pelo ar, conseguindo o seu caminho Passei na feira pra pegar, voltar, vender Lá no copa, desmanchei o meu parque Passei na feira pra pegar, voltar, vender Passei na feira pra pegar, voltar, vender Mas não vai acontecer, cadê você? Você faz alcança de serém, que salve Chega na minha pata, salve, salve, alô, mafã! A pessoa da rosa está formada, pra te encontrar Não se depor de calma, tá cheia firma na palma da norma Tomo da lua, ê! Tomo da lua, ilumina o ferreiro Parte dele, vai pensar, deixa a vida me levar Que a tristeza se desfaz a serca Grande rio, te ama demais Tomo da lua, ê! Tomo da lua, grande rio Grande rio, parte dele, vai pensar, deixa a vida me levar Que a tristeza se desfaz a serca Grande rio, te ama demais Tomo da lua, ê! Tomo da lua, ilumina o ferreiro Parte dele, vai pensar, deixa a vida me levar Que a tristeza se desfaz a serca Grande rio, te ama demais Grande rio, te ama demais Grande rio, te ama demais Grande rio, te ama demais, Joseta Grande rio, te ama demais É isso, que beleza! Beleza! Música 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 Legenda Adriana Zanotto